Friends, você aprendeu na escola? Como calcular a média? Tá aqui, ó. A média é igual. 20 alunos tiraram 4. 20 vezes a nota 4. Mais 30 alunos tiraram 5. 30 vezes 5. Mais 50 alunos vezes a nota 6. Dividido pelo total de alunos. Somando essa coluna, eu tenho o total 100. Mentira, te digo verdade. A média vai ficar 20 vezes 4. 80 mais 30 vezes 5. 150 mais 50 vezes 6. 300. Isso dividido por 100. Quando eu faço essa soma, dá 530. E 530 dividido por 100, eu faço o quê? Leg, leg, tome, tome. Fica 5,3. Compartilhe.